Produção gravando, estamos aqui com o Augusto, do time do Dom Pedro II, aqui do clube, vai falar pra gente a expectativa da partida, como é que tá o coração, fala pra gente. Ah, tô bem, né, mas a expectativa, como a gente, é, eu acho que a expectativa é 2 a 1 pro Dom Pedro. Qual time você vai jogar, contra quem? Cruzeiro. Cruzeiro, olha só que bacana. E você já participou desse campeonato alguma vez, é a primeira vez? Primeira vez. E quem é o jogador que mais faz gols aqui do time? Pedro. Pedro, quem é o Pedro? Eu não tô aqui não, mas ele é meu zagueiro. Não. Ah, tá. E qual seu nome? Henrique. Henrique? Henrique, tá preparado, teu coração tá tudo ok? Sim. Isso aí, promete, vai fazer um gol hoje? Não sei. Vai tentar, né? É. Isso aí. Aqui tá toda a equipe, aqui, galera. Quem quer falar de todo mundo aqui? Ela é só aqui. Eu aqui. Já tudo, depois a gente é tinta. E aí, qual a expectativa da partida? Expectativa boa. A gente, pelo Cruzeiro, a gente deve ganhar dos 2 a 1. Depende da escalação, né? Ele vai, qual o seu nome? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Davi. Davi? Arriscou o placar aí, Davi. O que é isso? Arriscou o placar aí. O que é arriscou o placar aí? Fala aí, o placar aí. Quanto você acha que o seu time vai ganhar? 2 a 1. 2? A 1. 2 a 1. Então, quem mais quer falar? Eu. E aí, é a primeira vez que você participa do campeonato? Sim. Você tá gostando? Tô. Eu já participei por outro clube, mas era de campo. Ah, bacana. E aí, você promete fazer algum gol hoje? Ah, eu não prometo nada, mas eu vou tentar. Vai tentar, isso aí. E aí, qual o seu nome? Meu nome é Luca. E aí, Luca, você promete fazer um gol hoje, Lucas? Ah, você é goleiro, né? Eu não sou goleiro, não. Eu sou ala. Ele é ala, gente. Eu sou ala, porra. É que eu sou goleiro. Então, você é um jogador de velocidade? É, eu não sou, não. Porque eu fico toda hora na reserva. Ah, mas hoje o treinador vai colocar você pra jogar na hora que você... Ele é difícil de encontrar. Na hora que colocar você pra jogar, você vai fazer uns dois gols, né? Ele é difícil de encontrar, mas foi difícil de encontrar. Ele é difícil de encontrar, mas finalmente encontrar. Não é assim. E aquele ali, ó. Arrisca o placar aí, arrisca o placar aí. É que eu sou indolida. Eu sou indolida. 3 a 1? É isso, que tem muito fio aqui. Aqui, ó, o japonêsinho. E aí, todo mundo aqui tem rede social? Eu tenho. Eu tenho lá na YouTube. Vou passar o Instagram do nosso canal. O nosso canal pra você seguir lá. Eu vou postar essa entrevista aqui, tá bom? Tem algum grito de guerra aqui? Não. Não tem. Vai, fala aí, fala aí rapidinho. Só pra encerrar na sua amiga. 1, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10. Cadê o goleiro? Goleirão, apresenta a sua mãe lá. Apresenta a sua mãe. Fala o nome dela. Simone. Simone, você gosta dela? Uma pergunta que você faz. Não gosta da mãe, né? Gosta? Isso aí. Ela te dá alguma orientação? Dá. Tá tudo bem. Então tá, vamos encerrar. Obrigado, galera.